O que fazer quando problemas acontecem? Eu digo problemas grandes, como estar em uma travessia em um pequeno atol do Pacífico e o seu motor quebrar. Sem chance de recuperação. E você está sozinho. O que você faria? Como se sentiria? Sério, pare um pouco o vídeo e escreva aí nos comentários e compare com o que você vai achar depois de assistir o vídeo. Bom, o Cristiano aproveitou para fazer disso o que talvez seja a aventura mais linda da sua vida. Eu conheci ele e a Eliane aqui no Yeti Clube Pelotas. Ele é italiano e ela paulistana. E moram aqui em um veleiro de 45 pés. Como vocês vieram parar aqui em Pelotas? Não é um dos lugares mais badalados entre os cruzeiristas do mundo. É, nós voltando para o Brasil, quando nós voltamos para o Brasil em 2016, da Volta ao Mundo, a gente estava chegando da África do Sul. Eu recebi uma proposta de trabalho aqui em Rio Grande para fazer a instalação de máquina, o trabalho que eu estava fazendo antes. Então eu vim para Rio Grande de barco. Em Rio Grande não tinha vaga para o meu barco porque era lotado. conheci o Comodoro daqui de Pelotas e me ofereceu para poder deixar a barca aqui. Então a gente passou um ano indo e voltando da Rio Grande aqui. Todos os finais de semana. Todos os fins de semana. Também na semana a gente ia e voltava, acabamos com o carro inteiro. Toda vez assim voltando o carro. E agora o trabalho terminou, a gente está aqui porque gostamos. É dois anos que estamos parados aqui. E agora a nossa ideia é reformar, fazer alguns trabalhos para depois subir a costa brasileira de novo. Pelotas é um lugar particular. Eu gostei muito dessa Lagoa dos Patos. Entrevistei eles nos meus últimos dias por aqui. Estava me preparando para ir a Rio Grande. Onde esperaríamos uma frente fria para velejar rumo a Santa Catarina. Mas não podia deixar de sair antes de conhecer outro clube de vela aqui de Pelotas. O veleiro Saldanha da Gama. Foi uma semana de fortes emoções. Meu, um amigo agora, o Igor Pêssego, mandou uma mensagem dizendo que a gente está na capa da UOL. Caraca, sala na frente ali. Ai meu Deus. Churrasco em geleiro inspirou. Mas vamos voltar ao assunto do episódio após esse breve descontrole emocional. A primeira vez que eu velejei foi uns 20 anos atrás, mais ou menos. E comecei a velejar por causa do meu amigo que estava procurando pessoal para se juntar para alugar um barco. E sabe como funciona, tem que juntar uma galera para poder achar o gasto. Assim de brincadeira, fim de semana, inclusive no inverno que você é mais em conta. No verão você já é mais caro. No Mediterrâneo. No Mediterrâneo, no Tireno Norte, na minha região. Sou originário da Toscana. Começamos a arachar em dois o aluguel de vários barcos até conseguir tirar a documentação para o capitão do barco e fazer o trabalho de skipper para a empresa de charter. A maioria era trazer barcos novos para um lado e do outro do Mediterrâneo. Ah, você trabalhou como skipper. É, eu trabalhava como skipper e na verdade era meu hobby trabalho. Porque o meu trabalho próprio, eu trabalhava na indústria mecânica, construía máquinas. E no fim de semana, durante as férias, fazia essas coisas. Até que um dia decidi de largar tudo e fazer essa coisa como primeiro emprego. E comecei andando até que um bom dia decidi comprar meu barco próprio e andar. Chegou na boa vez que encontrei a Eliane. É, minha primeira vez de navegação foi com ele. Foi com ele. Foi da Bahia. Da Bahia, né? Da Bahia, até Paraty. E ele que me ensinou todas as manobras, enfim. Tudo que eu sei de barco, aprendi com ele. É engraçado o quê? Fiz crescer cabelos brancos na minha família. É engraçado. O que que eles achavam assim? Ninguém sabia nada sobre veleiros. Então, me perguntavam, mas tem cozinha? Tem banheiro? Porque a dimensão assim que se tem de um barco, acho que era de pesca, talvez. Ou escuna. Então, eram os extremos. Tu mesmo não sabia, né? Tu mesmo não sabia quando veio me encontrar. Eu nunca tinha entrado no veleiro também. Ela também não sabia o que eu ia encontrar. Exato. Porque ficava meio preocupado, mas teve coragem. Teve coragem. A Eliane e o Cristiano fizeram juntos a costa brasileira e depois o Caribe. Ao atravessar o canal do Panamá, encontraram o Fausto e a Guta, que já entrevistamos por aqui, dos quais são amigos até hoje. Vários velejadores fazem o Panamá duas vezes na mesma vez. Eu fiz também duas vezes. Ajudei um cara antes. Fui lá como... Porque para passar o canal, tu precisa ter cinco line tailors. Precisa ter cinco pessoas que seguram as linhas. Ou quatro, cinco. Não me lembro. Mais o comandante. E aí o velejador ajuda o outro para passar, funge da line tailors, né? Que puxa os cabos. Vê como funciona essa travessia do canal, que não é tão simples na verdade. E depois faz com o próprio barco. Eu fiz da line tailors um barco brasileiro. E depois o Fausto fez da line tailors no meu barco. Ele fez o canal do Panamá com o meu barco também. Me ajudando a puxar os cabos. Depois disso foram para Galápagos, onde se depararam com um alerta de tsunami. O aniversário da Eliane é o primeiro de abril. E como todos os aniversários, a gente estava organizando uma bela festa. A gente estava organizando um furasco. E o pessoal já estava em terra fazendo fogueira, né? Tinha mais dois barcos, acho. Tinha dois barcos de amigos, né? E ela, mais uma amiga, estava se arrumando, né? Estava a manhã demorada aí, a mulher sempre demora. E estava fazendo bolo, a sobremesa, enfim. Claro, claro. Tem mais trabalho. Mulher trabalha mais nesse ponto. É. Eu, no meio termo, estava trabalhando no motor. Porque o motor, como sempre, é um motor meio preguiçoso. Que é sempre a tensão. Estava desmontando a bomba de água salgada. No momento que a gente estava olhando, estamos saindo, está saindo. Chega um cara e avisa no dingue, né? Estava ali fora. Eu, na verdade, estava botando um motor... Eu tinha acabado de botar um motor de popa no dingue. Exato. Tinha acabado de botar um motor de popa no dingue. Tinha acabado de botar o popa. Estava chamando ele aí. O cara vem, um cara, me fala... Está chegando um tsunami. Vambora daqui que está chegando um tsunami rapidamente. Zarp liberado para todos os barcos imediatos. Aí eu falei, amigo meu, está de brincadeira. Primeiro de abril, brincadeira festa, que não é brincadeira. Bota o canal 16, né? E aí, no 16, realmente, a marina ecuadoriana estava dando um zap imediato. Estava chegando um tsunami. Aí, todo mundo assustado. O pessoal que estava em terra, correndo pelo barco e tudo. Estava com o motor. Estava sem motor. Estava sem motor. E a bomba de água salgada. Eu juro, estava lá na rua. Eu estalei, acho que demorei seis minutos para botar cronometramos, mais ou menos. Foi muito rápido. Ele demorou mais para achar uma pecinha ali, que precisava, do que para montar tudo para sair. Aquela pecinha, inclusive, na tarde, me trouxe um cara aí. Verdade. Teve sódio. A pecinha que me faltava, me trouxeram de tarde, da outra ilha, né? O negócio está meio rolado. Botei a bombina para funcionar. Um parafuso assim, um parafuso não, a peça faltando. Ficou ali dois anos, mais ou menos. Ficou ali. E saímos. Saímos fora. E por volta de uma hora depois, não? Uma hora depois, mais ou menos. A Marina pediu para sair a uma batimétrica de mil metros. Até uma batimétrica que é mais ou menos dezoito milhas fora da Isabela. A gente estava Isabela. Isabela. E chegou esse tsunami muito macio. A gente não percebeu nada. Realmente não teve grande efeito. Todo o pessoal foi em cima das montanhas. Evacuaram todo o litoral da Galápagos. Tem uma rota já estabelecida, né? Já tem estabelecida. Inclusive tem todos os sinales aí. As instruções. Mas chegou a destruir alguma coisa lá? Não, não, não. Não chegou. Foi um alarme, mas não... Foi um alarme. Foi um alarme. Chegou uma onda de meio metro. Não foi nada ali. Foi nada. Foi mais um susto. Claro. Foi prevenção, né? Precaução. Eu não consigo imaginar a tensão em receber um alerta de tsunami. Viajando da Galápagos para a Polinesia, a primeira ilha que geralmente o marinheiro vai atingir são as Marquesas. Ivaroa? Ivaroa, exato, exato, exato. Só que Ivaroa deveria ser o porto de ingresso, onde eu deveria fazer a formalidade. Mas é mais conveniente chegar em Fatuíva, por questão de vento. Onde não tem gendarmeria, não tem nada, mas Fatuíva é um lugar lindo. Lindo. Parece a ilha de King Kong. Lindo mesmo. Parece a ilha de King Kong. É selvagem. É uma coisa mais linda. Maravilhosa. Quando chega ali, fica... Pagou aqueles 20 dias de mar. Apesar de ter sido bem tranquilo, bem sossegado, quebramos Gennacher naquela travessia. Foi. Tanto porque o vento é bom, um aliseu bem forte, um ventinós. Tu não percebe que o barco anda rápido. Aí deixa a vela grande e o Gennacher foi. Mas depois recuperamos também, né? Só a vela. A vela, a vela. Só a vela. Nós somos de piloto de vento, a gente não tem piloto automático. A gente só leva o vento. O Lema e o vento, ele pede uma certa mestra reduzida, risada. Porque a plena mestra, ele trabalha muito. Ele não consegue tocar o barco. Sempre. Agora, tira o riso ou se vai de popa. Ou de aleta. Só o Gennacher, perfeito. Ele toca bem. Nós navegamos. Praticamente toda viagem fizemos sempre com o nosso Lema e o vento. Melhor pessoa a bordo, né? Nossa! Meu melhor amigo a bordo. E é difícil estragar, né? É super difícil estragar um tanque de guerra. Se estragar, tem um conceito. Ele é mecânico puro. É muito primitivo. É extremamente... É extremamente básico. Quando tu entende como ele funciona... É a companhia. Eu fico horas olhando ele trabalhando. Ele trabalha bem. Fica ali. E é... Toca o barco bem. Toca o barco. Ele nem exige fazer turno. Ele dirige sozinho ali. Manda o barco sozinho. E não reclama, né? Não reclama. Não para pra almoçar, pra jantar. Não manda limpar o barco. Não. Nem energia, galera. Nem energia, é. Mas exige um certo... Eu vejo que é mais difícil usar ele do que plano automático, né? Você tem que ter uma certa experiência de ir lá aprender a... Tem. Existem vários macetes. Existem vários macetes. Eu demorei pra aprender. Até porque sou meio duro de cabeça, talvez. Demorei um tempo pra aprender como ele funciona. Polinésia. Polinésia. Um lugar maravilhoso. É. Não tem palavra pra descrever. Verdade. O problema foi que eu só poderia ficar três meses lá. Então... A gente sofreu um pouco com essa notícia, mas... Sofreu um pouco. Verdade, verdade. Enfim. É um lugar único, né? É um lugar único. E acho que... Se você não vai de barco... Não dá o valor merecido pra aquele lugar. Eu acho. De barco, né? A gente chega e fala com pessoas locais... Quem chega de avião já chega no Arapuca de turista pra... Tem lugar que não chega de avião. É outro filho, né? Não chega... Não tem como chegar no avião, nos atolos da... Algum atolos da tua moto, tu não chega de avião. Certo. Ou de barco. Não tem o contato ali com os locais. De barco é outro mundo. Eles vêm no seu barco, eles querem conhecer. É o mundo que eles estão vendo ali também. A gente percebe isso, né? Com as pessoas. É... Tu é como um... Um marciano, né? Que chega do outro planeta... É... Um ET. Entre eles... Tu é... Tu é... Um barco que... Próximo vai chegar daqui a 20 dias, um mês, dois meses. É... É bem... Alguns lugares. Alguns lugares. São super acolhedores. Esse é o nosso último episódio em Pelotas. Vamos sentir saudade. Uma cidade de pouco mais de 300 mil habitantes, que tem dois clubes de vela. Eu achei fantástico o equilíbrio do Yacht Club Pelotas. Um lugar super agradável, com um custo baixo para deixar um barco. O clube nosso é um clube simples, extremamente simples. Ele foi mantido nessa visão de clube simples, para ser um clube barato. Até porque o poder aquisitivo das pessoas aqui não é muito alto. Então, oportunizar quem tem menos recursos também poder usufruir de um clube náutico, poder ter seu barco a vela, poder velejar. Essa estrutura nossa, simples, ela faz com que então nós tenhamos assim uma possibilidade de agregar mais gente. Hoje, 2018, o clube ele tem um forte assim, uma vocação de vela. Mas se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos ver que a atividade de vela era um pouco fraca. Não tinha uma disponibilidade muito de velejadores, não tinha muitos barcos. E exatamente lá do início do século 21 agora, 2000, 2000 e pouco, começou a diminuir os barcos a motor e aumentar a busca pelos barcos a vela. E a partir daquela época, essa velocidade está aumentando. E este aumento nos leva hoje ao clube a ter uma preocupação que não temos mais espaço, que é um clube pequeno. E se tu observa depois no clube aqui, tu vai ver que o crescimento dos barcos a vela, ele foi muito intenso nos últimos 4 ou 5 anos basicamente. E com outra característica também, aumentando o tamanho dos barcos. Quem dá a volta ao mundo geralmente respeita temporadas particulares de cada região. A mais importante delas talvez seja a temporada de ciclones que atinge vários lugares do mundo. Onde é preciso achar um refúgio. No Pacífico, um desses lugares é a Nova Zelândia, onde o Cristiano e a Eliane ancoraram o Libro. E lá, ela voltou para o Brasil, né? Ela pegou esse voo, encontrou a voa. Voltei por 3 meses. E aí eu continuei sozinho a viagem. Na verdade, Nova Zelândia, eu saí com dois caras, né? Porque Nova Zelândia é muito fácil encontrar pessoas para navegar. Tem muitos barcos top, se chama. Pessoa que chega de barco, de carona, sai de barco de carona. Dali fui para Vanuatu. Estava eu, um inglês e um italiano. Antes de sair da Nova Zelândia, coisa linda, despedi a Nova Zelândia. Nunca acabava de despedir. A sua despedida começou uma semana antes. Começa a fazer festa para cá, festa para lá. Se despeda de um cara, se despeda de outro cara, mas chega a hora que tem que sair. Porque a janela ali também era boa, é tudo. É tudo um tam-tam, por isso a janela. Não importa, como é que a janela, a frente... Então tem todos os gurus das previsões métricas, tem todos os especialistas. O blog do fulantá de tal, o blog do fulantá de tal. É tudo uma estratégia. A gente se encontra à noite aí no pub, o mapa métrico, baixa pressão, para decidir se dia seguinte sair ou não sair com o barco pronto, tudo normal. Em vários lugares do mundo com clima temperado, como aqui no Rio Grande do Sul, África do Sul ou Nova Zelândia, você não pode chegar ou sair velejando a qualquer hora. Há janelas meteorológicas que permitem a sua chegada ou saída. Diferente dos ventos alíseos nos locais de clima tropical, que são mais constantes. Geral Cristiano e seus novos tripulantes saíram para Vanuatu. Ilas lindas, Vanuatu. Linda, linda, linda. A não ser que aquele ano que nós fomos para lá, o problema é que tinha acontecido um furacão muito forte, o PAM. Então nós chegamos lá em Vanuatu com uma situação bem complicada por causa desse furacão. Todos os barcos que estavam lá afundaram fora que um. Só um barquinho de 28 pés. Que não afundou. Que não afundou, 28 pés não afundou. Todos os outros barcos lá se afundaram. Visitamos os vulcões, os vulcões? Os vulcões de Vanuatu são bem conhecidos, são muito lindos. Tem atividade. Só que chegamos na capital, Porto Vila, um cara começou a passar mal. Ele infeccionou um pé, o cara ficou com esse pé infeccionado, então teve que ficar praticamente um mês inteiro em Porto Vila. Internado. Que estava aqui? Sim, que estava aqui. O cara estava comigo, ficou com esse pé infeccionado, então ficámos um mês em Porto Vila. Não podia sair porque o cara estava no hospital indo, voltando para o hospital. Aí acabou que esse cara teve que voltar para Itália, para a terra dele. E aí perdi um tripulante e perdi o outro também porque o outro não quis esperar todo esse tempo. Então o Nick, ele continuou a viagem para a Austrália. Ele era um mochileiro, cara, de autostop. Meu autostop teve essa parada improvisada ali na Vanuatu devido a esse cara que me parou um mês ali. E aí fiquei sozinho. Mas tudo bem. Fui até... Ou seja, uma das coisas mais lindas que podia acontecer porque dali até Marquesas, né? Naviguei sozinho com o meu barco, com esse barco aqui. Pegando prato e com um barco assim... Grande, com as manobras. É grande, né? Manobras. Dá para fazer, dá para fazer. Já tinha navegado sozinho com esse barco, mas não por um trecho tão longo, né? O que me lembro que aconteceu, a situação engraçada, porque além de navegar sozinho, a gente eu descobri que tem outro problema. Na Nova Zelanda tinha um problema com o motor, que ele vazava diesel no cárter do óleo. Enchia o cárter do óleo do diesel. Aí eu descobri que tinha uma peça, uma bombina pequena, bombassé, né? Que estava furada, então achei que ele era a causa desse problema. Que o cárter estava se enchendo de diesel. Depois de 15, 20 horas, ele tinha que retirar o óleo e trocar o óleo cada 20 horas. Só que na Vanuatu descobri que o problema tinha resolvido. Ele tinha trocado uma peça, mas também tinha outra peça, a pomba injetora. Era ela que vazava diesel. Então continuava tendo esse problema. Era sozinho e com o motor que não podia usar. Então não usava o motor. Sozinho e sem motor. Então fui também esse. Eu tirava, puxar o ferro no braço. Puxar o ferro no braço, chegar com manobra. Tu lembra como eram as manobras? Era o começo de 6 mil milhas sem motor e um barco de 45 pés. É engraçado que nesses últimos dias aqui estava lendo um livro chamado How To Be A Stoic, ou Como Ser Um Stoico, do Máximo Pugliute. Esse livro estava mexendo forte na minha cabeça. O estoicismo era uma corrente de pensamento grega, uma escola filosófica, que, se você parar para pensar, era mais ou menos o análogo dos gregos para as escolas de pensamento orientais, como o budismo ou o taoísmo. A principal ideia era focar a sua mente no que você pode mudar. E aceitar a imprevisibilidade da vida. Não se estressar por coisas que você não pode mudar. Falar é fácil. Outra coisa é não deixar o medo e a raiva tomar conta quando você está em uma ilha remota no Pacífico e seu motor para. Especialmente se as suas chances de conseguir peças para um velho motor Perkins forem ainda mais remotas. Uma vez, sabe o que aconteceu? Não me di conta que tinha entrado demais, né? E o motor ficou ligado sozinho. Desligava ele, mas ele tirava o diesel do cárter e continuava andando. Ele não parava. Ele teve que abrir o motor e tampar a aspiração do ar para desligar ele, porque ele mesmo parando por uma injetora, mesmo puxando o cabo... Ele rodava com o diesel que estava na lubrificação? Que estava na lubrificação. Ele tirava o diesel do cárter por baixo e ele andava. Uma rotação maluca, descontrolada. Foi uma situação perigosa. Mas tudo deu certo. O tempo ficou bom. A navegação foi a melhor navegação da minha vida. Uma experiência muito linda, muito introspectiva. O tempo não me ajudou. Por exemplo, uma vez que eu subi um vulcão de uma ilha muito linda, onde quase ninguém vai. Se chama Ambrim. O vulcão ativo, o maior da Vanuatu. O tempo estava ruim, estava sempre fechado. Ele me ligava no satelital e falava, Tu ainda está lá parado? Aí caiu mal o quê? Mas eu estava esperando subir nesse vulcão. E não desisti. Eu fiquei esperando uma semana até o tempo abrir, até poder subir nesse vulcão. Aí subi nesse vulcão de madruga, madrugada. Subi e voltei no mesmo dia. Caminhada longa, bem longa. O barco deixado na ancoragem. Foi uma linda experiência. Essa foi uma experiência que me marcou. Marcou mesmo. Subi num vulcão, vê ele fervente a caldeira. Foi lindo. Foi muito lindo. Muito lindo. Dali, fui para Papano Guinei. Papano Guinei. Eu não me lembro a distância. Acho que 1.500 milha mais ou menos. E foi um arcipélago chamado Arcipélago das Luísias. Muito lindo. Muito lindo. O lugar... Acho o lugar mais remoto que nós visitamos, que eu visitei. É... Só barco à velha, só canal à velha. Não existia motor de polpa, não existia gasolina. Lugar muito lindo. Muito lindo. Está na rota indo para o Streito de Torres. Ajudei várias pessoas ali. Tu imagina, um implante elétrico era feito com fio de ferro. Não tinha cabo elétrico. Era fio de ferro. Então, as pessoas ali não tinham nem luz para iluminar direito as casas, porque o condutor era fio de ferro. Perto do mar. É, perto do mar. Sendo que a gente, na Nova Zelândia, tinha tirado o mastro, e tinha trocado todos os cabos do mastro, tinha os cabos antigos me sobrando. Eu guardo tudo, não jogo nada fora. E fez bem. E tudo serve. É, tudo serve. Porque esses cabos... Nosso mastro tem 18 metros, então todos os cabos que estavam dentro, eu dei para essas pessoas. E também a luz a LED, várias lâmpadas. Essas pessoas... De nada se encontraram. Uma luz que não era nada. Fibolinha baixinha. Uma luzzona de noite. E ficaram maravilhados. Me convidaram a jantar. E ali, claramente, peixe, langosta, tudo quanto é coisa maravilhosa. E para eles era... Para eles, na realidade, é o frango. Agora, o peixe que para nós é... Para eles, a langosta é... Não é nada. Então... É interessante ver como nesses lugares, coisas que para nós não são nada, não tem valor realmente. Lá tem valor imenso. Um cabo... Um rótulo de cabo para eles... É uma coisa... Incredivelmente valiosa. Somos inundados de produtos e serviços a toda hora. Que realmente ajudam a nossa vida. Mas assim como um simples fio... Pode ser raro para os moradores de um atol... São outras coisas que hoje são raras para nós. Como o tempo para ter a vida que gostaríamos de lembrar no futuro. E acabamos gastando o nosso precioso tempo... Em coisas na vida que não podemos mudar. Como o clima... Ou o que as outras pessoas pensam... Ou outra coisa qualquer que a vida nos joga... E não temos controle algum. Assim ficamos com menos ainda desse precioso tempo... Para gastar no que realmente está no nosso alcance. Mudar a forma como gostaríamos de viver... E encarar o que a vida nos joga. Esse negócio de estoicismo está me pegando mesmo. Será que dá tempo de eu virar filósofo? A barba eu já tenho. O que vocês acham? E daí a parte mais linda da navegação foi entre... Ila Luisíades e Timoreste. Dei uma perna única... Não me lembro quanto milhas, mas fui muito... Cruzando o estreito de Torres. Eu fiz uma rota inusitada. Geralmente todo mundo passa para o lado norte. Eu fiz uma rota para o sul. Na revista alemã encontrei essa rota. Em alemão, que não falo alemão. Mas consegui entender mais ou menos da mapa onde é que era. Peguei o waypoint. Não entendi nada que tinha escrito. Mas entendi que era rota melhor por causa do vento, né? Que tu conseguia fazer a velha. Eu não podia usar o motor. Eu não podia fazer estreito de Torres ao motor. Porque a maioria do tempo estava fazendo motor contra vento. Então, meu problema é como eu faço esse estreito sem usar o motor. Aí fiz esse trecho alternativo, né? Que é um pouco mais estreito realmente entre os corais. Mas deu certo. Ser motor até... Rodrigues. Até Mauritius. A San Luis a gente fez. Mais ou menos quantas milhas? Ah, será... Seis mil milhas. Seis. O que você espera em uma viagem? Não há dúvida de que fazer essa travessia no motor seria bem mais fácil. Mas, para mim, é claro que ter controlado um pouco os sentimentos. Como o nervosismo de estar em um lugar isolado. Ou não ficar um tempo contemplando o próprio infortúnio. Fez com que essa situação se tornasse uma das mais engrandecedoras da vida do cristiano. Uma viagem que é só idonismo. Só busca pelo prazer. Pode ser legal também. Mas esse tipo de viagem que ele fez é algo que muda você. Que te torna maior. Vale também porque, assim, ele... Em algumas navegações, algumas enciadas, ele falava... Vamos entrar a vela. Então ele não foi pego desprevenido. Já fazia antes. Isso eu acho que ajudou bastante. Tu lembra? Ele já estava preparado. Exato. Quando você pega de susto, acho que é um pouco diferente. Mas ele já estava... Já fazia muitas vezes. As mesmas passes na Polinésia. Muitas vezes eu prefiro... Mas sabe que tem um motor que não é muito confiável. Já sempre soube que ele é meio preguiçoso. Que motor é? Esse aqui é um velho motor inglês. Um Perkins. Bebe óleo. Sempre, sempre... É um motor que sempre te leva em casa. Mas... Melhor usar vela. Tanto que, na Nova Zelanda... Na Nova Zelanda eu tinha a opção de mexer no motor. Eu prefiro mexer no mastro. Trabalhamos no mastro. Trabalhamos no mastro. No estalhamento. A segurança... Eu vejo a segurança de que anda vela. É nas velas. Não é no motor. Não é no motor. Motor é bom termo. O motor um dia te deixa... Sem mastro tu fica no meio do oceano. Sem motor tu continua andando. Pode ficar sem motor tu continua andando. Tu continua... Sem mastro o problema seja pior. Aí nós gastamos o dinheiro que a gente tinha. Tiramos fora o mastro do barco. Fizemos um bom reflito do mastro. E valeu a pena. Porque depois tudo... O índico sul... Foi duro. Não sei se... Não teria tirado fora o mastro se... Estava lá ainda. Porque o vento que pegamos no canal de Mozambique. Descendo para a África do Sul. Em Maurícios, a Eliane voltou e completaram a volta ao mundo. Cheios de histórias que vão mudar quem eles são para sempre. Eu não me reconheço de antes. Quantas diferenças os outros dizem, não? Os outros dizem, não sei. A minha qualidade de vida melhorou bastante. No sentido... Não sei. Talvez de alimentação. No sentido de... Desejar estar num lugar onde me transmita paz. Enfim. Onde eu me sinta bem. Não só um lugar onde tem pessoas que eu gosto. Que sintam a minha falta. Eu, sobretudo, tenho que estar bem. E esse estar bem com a qualidade de vida não é assim? Ter mais dinheiro? Um carro melhor? Não. O que é isso? É você fazer o que você gosta. O que eu quero fazer. Que a princípio é estudar. Então, continuo desenvolvendo isso. Enfim. Estar com a pessoa que eu amo. Isso é fundamental. Isso mais que tudo mudou. Se der vontade. Na verdade, entre antes e depois, acho que isso mudou também. É. Porque nós pulamos essa parte, na verdade. Mas a gente se casou na viagem. É. A gente se deve casar. É. A gente passou essa parte. Na onde? Na Itália. A sensação é que tem um mundo... Tem muita coisa que eu quero aprender, que eu quero viver. Eu... A sensação foi de que me faltava... Não que me faltasse, mas de que eu queria fazer muita coisa. Que eu podia fazer muita coisa. Porque a partir do momento que você vê um pouco do mundo fora, você cria algumas outras expectativas, né? Quero desenvolver isso, quero melhorar isso. Então, pra mim, me abriu um mundo. Abriu um mundo. A gente morando no barco, eu falo que nós somos renascentistas fora de época, né? Porque o renascentista era aquele cara que tinha que saber de tudo um pouco, né? E a gente é assim, a gente tem que aprender de pescar peixe, cuidar do motor, né? Verdade. Cuidar do motor, ser pintor, ser laminador, tem que ser elétrico, tem que fazer um pouco de tudo, realmente. Tem que ser um pequeno Leonardo da Vinci e, na verdade, tudo não é nada. Faz tudo não é nada, mas... É um grande aprendiz. Nada é muita profundidade, mas o básico a gente tem que saber quase tudo. Tem que saber o básico. E, na verdade, tu aprende realmente o que é o básico. Porque muitas coisas, o que não é essencial, o que não é realmente necessário, na vida do barco, descarta. E tu começa a fazer as coisas com a coisa básica, a coisa realmente necessária. Tu entende quais são os valores das coisas. Na vida, homem pode precisar de muito menos do que nós temos nessa atual, como dizer, sociedade. A sociedade dá muito mais do que na verdade oferece. Navegando com um barco no meio dos mares, mar aberto, longe da civilização, tu entende quais são as coisas básicas que tu precisa viver. Muito menos do que estamos comendo aqui. Muitos... Cerveja não precisa ser tão gelada. Aqui a gente toma morna, porque a geladeira não dá conta. Mas, mesmo assim, aquela vez que tu abre, ela dá um valor grande, né? Que diz, nossa, aquela cerveja tem que... É, você teve que gerar toda essa energia pra gelar essa cerveja. Então, toma com mais satisfação. É assim. Então, de tudo um pouco, mas aquele... Aquele tudo tem outro valor. Com certeza tem outro valor. O pouco que tem, tem mais valor. Tem mais valor, claro. Tu dá mais valor em todas essas coisas. Inclusive naquele peixe que tu vai comer. Tem que ir lá mergulhar, pescar antes de matar. Tem que ter certeza que consegue comer. Porque se depois... Aí tudo tem uma dinâmica que... Vamos dizer, parece ser mais... Em linha com... Uma certa... Certo pensamento de viver. E viver bem. É o que queremos aprender. Assim queriam os estoicos, os hedonistas, os cínicos, os taoístas. Ou qualquer outra pessoa que já parou para pensar qual o sentido de sua vida. E como ela deve ser vivida. Pois se não pararmos para isso, ficamos meio em modo automático. Com tudo certo no lado de fora, mas um grande vazio por dentro. Nós não somos como os nossos pequenos veleiros em que vivemos. Onde o espaço é controlado. E quando você coloca alguma coisa, tem que tirar outra. Dentro de cada um de nós, cabe muita coisa. Muitos lugares, amigos, livros, tudo. Porque a cada ancoragem que passamos, a cada texto que lemos, a cada tombo que levantamos. Nos tornamos maiores e melhores na arte de viver bem. Tentar viver outro dia. Como as mãos de Brasileiro encontraram a caminho. Nós estamos todos nos próprios. Mas você é a mais bonita que eu conheço. Você é o mais bonito que eu conheço. Você é o mais bonito. Você é o mais bonito. É com a esperança de virar mestre nessa fina arte que saio de Pelotas e volta a Rio Grande. Lá vou esperar que Poseidon abra uma janela que me permita voltar ao mar e encerrar essa fase tão incrível na minha vida aqui na Lagoa dos Patos. Algo que eu nunca vou esquecer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sino para saber quando lançamos novos vídeos. E muito obrigado a todos que contribuem para continuarmos o canal lá no Apoia-se. O hashtag Sal só se mantém com a ajuda de vocês. Nos siga também no Instagram, hashtag Sal, underline oficial.